Vamos ao WhatsApp, o telespectador. Me ajuda a fazer o balanjo geral, fi. Me ajuda a respirar. Por favor, mande aí. 991 11 14 43 é o WhatsApp. DDD 33. Você que tá nos Estados Unidos, manda aí. Fala o nome da cidade, onde é que você tá. Você tá na Alemanha? Não sei falar o nome de cidade da Alemanha, não. Você sabe, Alemanha? Nenhuma? Você não sabe qual que é a capital da Alemanha, não? Paris? Paris é a capital da França, meu filho. Capital da Alemanha, Buenos Aires, menino? Ah! Aí você acordou, né? É da Argentina que é Buenos Aires. Eu também não sei, né? Capital da Alemanha é o quê? Berlim, rapaz? Ah, eu lembrei. É o muro de Berlim. Meu muro. 991 11 14 43. Vamos lá. Oi, boa tarde, Nico. Sou a Mariana aqui do Atalaya. Oi, Mariana. Tudo bem? Mariana, conta um. Conta a Mariana. Manda um abraço pra mim, pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão e pra minha irmã, que está lá em Portugal, viu aí? Capital de Portugal é? É? São Paulo. Lisboa, meu filho. Nossa, Deus. Você não sabe nada. Nico, você... Ah, isso aqui você sabe. Nico, você anota... Viu! Obrigado! Olha a turma toda aí, ó. Onde é que eles estavam viajando? Será, Jarão? Foi no... Hã? É... Aqui que está nosso presente. Pode entregar. Antônio Dias Adorno, 1290, Vila Rica. Deixe com o seu Geraldo. A lojeira! Próxima! Boa tarde, Nico. Tudo bem? Estou bem. Graças a Deus. Você anota mil... Não. Você anota... I! Todos os dias vem do serviço pra almoçar com minha avó. E ligamos o seu programa. Manda um beijo pra minha avózinha. O sonho dela é conhecer você. Beijo de Dona Zumira e Neta. Uai! A Dona Zumira quer me conhecer? A mora onde é, hein, Lamonier? Que ela tá morando lá. Ela mudou, né? Não, não tô sabendo onde é que ela tá... Rai! Rai! É só me levar pra conhecer a vovó. Fala o dia, o local, a hora, onde é que é. Manda a localização que eu vou. Com o maior prazer. Dá um abraço nela. Próxima! Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Tá sumido, hein, rapaz? Sou o Rodrigo do Baio Santa Rita. Quero que mande um abraço pro meu filho André Lucas. Ele não perde um programa. Manda um abraço também pro Gabigol e Lamonier. É o rapaz da câmera aqui, ó. Vou falar seu nome, não. Seu nome tá ficando muito forte. O povo tá cobrando no Instagram a aparição do Jarão aí, Jarão. Que dia que você vai aparecer comigo no Instagram? Hã? Já apareceu o Gabigol puxando minha orelha e você, moço? É, e amanhã deve ser o Jarão. É só aparecer comigo. Ô, Rodrigo, valeu pelo abraço aí. O Gabigol e o Lamonier estão retribuindo. E um beijo no coração do seu filho André Lucas. Boa tarde, Nico. Aqui é o Guilherme e a Isadora. Gostaria que você mandasse... É... Que você mandasse para o meu pai Alex um feliz aniversário. Aí, o papai Alex fazendo aniversário aí, ó. O presente é esse que ganhou aqui, Jarão. Isso é um negócio de crime, não é não? Passar para não ficar fedendo? Ah, para ficar fedendo. Para ficar hidratado, que ele falou. Ficar fedendo é negócio desodorante, né? Ah, ele ganhou! Próxima! Boa tarde, Nico. Estamos ligados para o Balanço Geral aqui em Patinga, Bairro Canaã. Canaã, querido! Manda um abraço para a minha família, minha esposa Luana e meus filhos Davi, Nicole. Davi, Nicole, Luana e Fernando. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto, tô devendo uma visita no Canaã, papai. Tô fazendo uma visita lá em Patinga, Gisele. Nico, você não vai vir não, não sei o que, não sei o que. Tem que lembrar, Gisele. Fala o dia, Gisele, que eu vou. Boa tarde, Nicometes, feliz. Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Aqui é o Sebastião Gomes do Canaã aí, Canaã. O povo me ama, rapaz. Hoje é aniversário da minha netinha Letícia, que está completando 10 anos. Olha ela toda linda aí, ó. Ela é estilosa, hein? Isso é roupa. Tá fazendo ensaio para ir para o Caribe. É, ué. Ela mora em Barueri, São Paulo, aí. Conhece demais, ué. Manda um abraço para ela. Seu programa está cada vez melhor. Um beijo para a Letícia, que mora em Barueri. Ô, Letícia, quando você chegar lá, você não fica assistindo um negócio, não sei o que, de São Paulo, não. Pega aí o... O Bebiano vai colocar para você aqui, ó. Fanpage da TV Leste. Você entra lá e assiste nós aqui. Nós somos mais humildes, mais simples. Nós estamos precisando mais, né, mano? O pessoal de São Paulo já assiste no mundo todo, é? Alô, Gotino. Próxima! Boa tarde, Nico. Meu nome é Gislene do Barça Santa Rita. Oi, Gislene. Manda um parabéns para a minha filha, Rayane. Hoje é aniversário dela. Abraço a todos. Rayane. Ó, rapaz, fizeram um monumento na foto para ela. Rayane. É a filha da Gislene. Vai ter janta aí especial hoje, ô Gislene? Hã? Vai ter sim. Mas eu não posso ir não, eu tenho compromisso. Boa tarde, Nico. Aqui é a Crislane de GV. Tudo bem? Tô joia? É a Kiki. Aqui, gostaria de pedir um abraço para o meu irmão Tiago Felipe, que completa 18 anos hoje. Amo muito ele. Aí, Tiago, ó. Isso que é irmão, ó. Gosto muito do seu programa. Foi uma forma que encontrei para parabenizar ele. E aqui é o lugar certo. É para isso mesmo. Fica com Deus. Amém? Tudo de bom para você e para toda a equipe aqui. Um beijo no coração do Tiago Felipe. O Tiago parece o meu sobrinho, o Victor Gabriel. Falando isso, encontrei com a minha mãe hoje cedinho ali, viu, Jarão? Vila Bretas. Vai marcar o almoço para o sei lá, viu? A casa dele. Hã? A minha mãe vai marcar o almoço para o Jarão lá, né? Só o Jarão. Só o Jarão, rapaz. Olha o rapaz. Torresminho que ele quer, mamãe. Um anguzinho, torresmo e só faz uma... Pode ser couve e taioba. O rapaz da câmara quer isso. Você não vai não, rapaz. Ó.